Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui novamente no Vale Encantado E já estamos com uma mega luta aqui de Lofossauro vs Velociraptor que já acabou aliás O Vênus aqui ficou com 47% enquanto o de Lofossauro ali ficou com 23% que é o Venom claro né Aqui o nosso querido Venom Ele quase foi abatido pelo Vênus, quase, tanto que ele ficou com 25% né Mas aqui nós conseguimos já ver aquela batalha que teve há um tempo atrás no episódio anterior Que é do Tauro contra o Dente de Anzol, muita gente ficou bem triste porque o Tauro ele era praticamente um killer da vida né Um killer da primeira temporada, mas acabou que ele não conseguiu sobreviver e infelizmente foi abatido, coitadinho Infelizmente né, porque ele estava atacando todo mundo galera Ele estava que nem um killer mesmo na primeira temporada E aqui nós temos já o próprio killer que acabou atacando aqui um coritossauro E o Saturno acabou atacando o outro coritossauro Bom, o que a gente vai ter para esse episódio então? O que que vamos ter? Eu tinha dado a possibilidade de a gente repor alguns herbívoros Já que vários herbívoros aqui no Safari estavam morrendo De fato então eu acho que é uma boa ideia a gente retomar Agora começou a chuva, eu vou aproveitar que a chuva apareceu aqui e vou mostrar a enchente que está ocorrendo Galera, se não parar de chover a gente vai ter tsunami, vai ter tudo aqui Porque olha o tamanho desse lago que está se formando aqui no meio Olha o tamanho que ele está Nem tinha planta, opa, quase que eu fechei aqui Nem tinha planta antes onde o Tauro estava lutando né, com o Dente de Anzol E aqui já tem uma floresta, já está se formando aqui uma floresta O pântano também está maior, uma área aqui aumentou Olha isso A gente vai ter enchente, eu estou vendo isso, vai ter tsunami galera Vai ter tsunami Não para de chover Então para esse episódio a gente vai colocar aqui vários herbívoros Vamos repor alguns pelo menos Vai ser uma quantidade razoável até Eu vou colocar aqui claro que os 3 galimimos que a gente sempre coloca Vamos lá, colocar aqui ó, mais 3 Mas também vamos colocar outros herbívoros Como por exemplo o parasauro Que eu até tinha falado que era legal a gente repor Então vamos repor aqui em homenagem ao parasita Que foi um parasauro que sobreviveu por muito tempo Vamos já criar então um enorme e gigantesco exército de parasauros Vamos lá, uma mega manada seria Aí ó, perfeito Vamos deixar assim por enquanto Vamos ver os abates que estão correndo aqui Opa, aqui a gente está tendo uma luta Mais uma vez de Lofossauro Versus Velociraptor Lembrando que a gente colocou os Lofossauros Praticamente para parar os Velociraptors mesmo Porque eles estavam atacando tudo Não queria nem saber Aqui o Killer Opa, Sandy está comendo na verdade A caçada do Saturno E o Killer, cadê o Killer? E o Killer está aqui no meio ó Nesse mini vale Opa, a chuva já parou aqui, olha que interessante E o Killer está na dele agora Ele está meio que se distanciando Ficando recluso Aqui, sozinho E a Sandy ainda está atrás Lembrando que o Killer e a Sandy já tretaram Já brigaram Então vocês sabem Que ali a brinca já rolou entre eles Pode ser que aconteça de novo Aqui tem mais alguns Coritossauros vivos Opa, Vênus versus... Opa, mais batalha aqui E o Vênum foi eliminado Nossa Já era E completamente devorado Coitadinho do Vênum Coitadinho, galera Eu gostava dele Embora ele tenha durado um episódio Praticamente Dois, né? Contudo com esse Eu gostava dele Parecia ser promissor Mas infelizmente Não conseguiu sobreviver Agora outro virou o líder Vocês tinham dito os nomes também Para os nossos Dilos Mas eu não vou colocar nesse episódio Por que eu não vou colocar nesse episódio? Porque tiveram vários nomes bacanas E eu quero também dar a possibilidade Das pessoas que não conseguiram dar nomes anteriormente Darem nomes agora para os Vylophosaurus Se eles conseguirem sobreviver nesse episódio Se não, a gente já nomeia com aqueles que a gente tem mesmo no próximo Então, por favor Deixe aí nos comentários mais nomes para os nossos Vylophosaurus Eu quero a criatividade de vocês A tona, galera Por favor Vamos ver aí Lembrando também para vocês nomearem Esses outros dinossauros novos Que a gente está colocando Por exemplo, os Parasauros Que a gente está repondo Vocês podem também deixar aí O nomezinho para ele Tipo que nem a gente tinha o Parasita, né? Por que não colocar Mais algum Parasauro novo Com um nome diferente O Dente de Anzol Que está andando para lá e para cá Agora ele está dedono aqui no meio da ilha Onde é que está? Onde é que está aqui o Shadow? Shadow, Shadow Shadow que foi para o Sul agora Está mais da para baixo E está de olho nos Nodossauros Ele está com fome? Não, ele não está com fome Ah, então está tranquilo Vamos liberar os Paras Saindo aqui dois Paras E aqui a gente já libera todos também Pronto, perfeito Todos os Parasauros liberados Que dinossauro a mais agora A gente vai repor Vamos pensar Eu acho que seria legal A gente colocar também Ah, muita gente falou No episódio passado Que era legal a gente colocar dinossauros Na verdade O pessoal vem falando isso Já faz tempo Para a gente colocar dinossauros Que a gente não colocou Na primeira temporada Concordo Concordo 100% E é por isso que a gente Vai fazer isso Mas eu estou deixando A possibilidade de vocês escolherem Por enquanto Esse episódio Vai ser mais ou menos Para a gente repor Como eu havia dito antes Então vamos colocar Os dinossauros Que a gente já tem Ou os que foram extintos No caso aqui Eu acho que é interessante A gente colocar mais Alguns Polacan Se eu gosto desse dinossauro Polacan Não sei se vocês gostam Não Ou se não A gente coloca Anquilossauros também Estegossauros A gente até que tem Bastante ainda Tem vários vivos Aqui tem dois Por exemplo Aqui no meio Se eu não me engano Tinha também Ou eles foram Devorados Aqui ó Tem mais dois estegos Aqui está o Steve Tem bastante estego Então a gente não precisa Repor eles Tá Os nossos parassauros Já estão saindo aqui também Ó Tem alguns saindo aqui em cima Ó Já tem um para aqui Cadê os outros paras? Ah Aqui estão eles Beleza Recém estão saindo Ok Quantos a gente Cadê o olho? Caraca O pântano Ele está ficando Daqui a pouco O pântano Vai virar Todo o safari Sério O safari inteiro Vai virar um pântano Daqui a pouco É verdade Isso aqui está ficando Cada vez maior Olha o tamanho disso Olha o tamanho Esse pântano Está ficando gigante Gigantesco Enquanto eu estava Navegando aqui Pelo safari Eu lembrei de uma coisa Bem interessante Muita gente pediu Para colocar o giga Também O giga Ele já vai Ser posto Galera Só estou esperando O momento certo Eu sei que já faz Vários episódios E a gente não teve Giga ainda Olha o dinossauro Tão querido O giga Mas Fiquem tranquilos Opa Mais um dinossauro Parece que foi Eliminado Aqui ó Aqui a gente Está tendo briga Deixa eu ver Vamos olhar aqui É o dinossauro Versus Não vi quem era O venus E já saiu correndo Ficou com 22% E 47% E eu acho que eles não vão conseguir eliminar ninguém Aqui um parasauro já foi abatido Mal saiu Coitado Já foi comido Pelo Saturno Está sendo devorado Pelo Saturno É por enquanto É isso Vamos lá então Vamos colocar mais alguns herbívoros aqui Como eu tinha dito né Eu vou colocar aqui então Um pulacanto Mais alguns para a gente Pelo menos uns Uns 3 Acho que 3 está bom Mais 3 por lá canto E também a gente pode colocar mais 2 Deixa eu pensar Coritossauros Que a gente tinha alguns ali Mas eles foram Eliminados Infelizmente A gente pode repor aqui mais coritossauros Deixa eu ver Quem mais Eu sei que deve ter gente torcendo Dizendo para eu botar um dinossauro Mas calma galera Eu não sou adivinha Vocês podem pedir nos comentários também Pronto Eu decidi colocar então os Stygmallax Porque eles tinham sido extintos E eu gosto deles Então acho que eles são interessantes Para o nosso parque Nosso safari Que está ganhando vida novamente Deixa eu dar mais uma olhada por cima Para ver se está tudo bem É e por enquanto Está tudo tranquilo mesmo Aqui o Kroak está passeando no pântano Ele está com 100% de vida E não está com fome Então ele não vai atacar ninguém por enquanto Por enquanto Enquanto isso a gente fica Deu olho nele E nos outros carnívoros A gente já perdeu alguns carnívoros Como por exemplo De Lofossauros A gente vai perder o Tauro até Tivemos algumas perdas Opa Mais coritossauro aqui Vamos liberá-lo Deixa eu ver para cá Mais coritossauro também Vamos lá Aí ó O pessoal está saindo O pessoal está saindo Mais aqui Liberar também Os Stigmoblox Falta bem pouco agora Pronto Liberados E agora só vão faltar Os Polacantos mesmo Só esperar Deixa eu ver Tem alguns Galiminos Aqui no meio De boa E de fato O rio aumentou muito Olha Eu estou cada vez Que eu passo aqui Eu fico impressionado Porque fica muito grande Olha está muito grande Olha o tamanho disso Bem louco Temos já mais uma batalha aqui Vênus versus o de Lofossauro Vamos ver O que é que vai sair na pior Será o de Lofossauro Ou será a Vênus Estou se encarando aqui ainda Já se deram umas tapeadas Agora se deram mais E de Lofossauro Eliminado Coitado Mais um Dilo Mais um Dilo Mais um galera Completamente trucidado Coitado Agora só tem dois De Lofossauro Eu até nem sei onde eles estão Tem um aqui Até aqui eles Aqui estão os dois Eles se afastaram Bastante dos Lossiaptors Eles perceberam Que não iam conseguir Derrotá-los Infelizmente Nosso grupinho Que a gente contratou Não foi suficiente Não foi suficiente Olha o Killer aqui E a Sand Um no território do outro Ih rapaz Vai fechar ali Vai ter briga Por enquanto Está vindo mais dinossauros Aqui em cima também Estamos com bastante herbívoros Opa O Killer está brigando com a Sand Vamos ver isso Vamos lá Acabei de receber a notificação aqui E os dois já estão se encarando Por enquanto Ah eu já ia dizer que Por enquanto Ninguém mordeu ninguém Mas A Sand já começou Dando uma mordida no Killer Deu mais uma mordida Deixando ele com 35% de vida É bem pouco aliás E ela está com 66% Será que o Killer Vai botar para correr ela Mais uma vez Pelo que parece vai Gritou aí O Killer Botou para correr a Sand Mais uma vez Bom então a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também Não se esqueça aí De ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Não se esqueça principalmente Também de me seguir Nas redes sociais Facebook Instagram E Twitter Muito obrigado E tchau Opa Já deu até um alerta De tempestade Mas a gente deixa Para o próximo Fui Tchau 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 Tchau